E qual é o problema das emoções negativas? As emoções negativas provocam um rebaixamento da nossa consciência e o conteúdo da nossa consciência é a principal fonte de energia e informação que o nosso organismo usa para funcionar. Por isso, emoções constantemente negativas são tóxicas para o corpo e interferem no seu equilíbrio e no funcionamento harmonioso de todo o seu ser. Medo, ansiedade, raiva, ressentimento, mágoa, ciúme, inveja, tudo isso perturba o fluxo da energia pelo corpo, afeta o coração, afeta o sistema imunológico, afeta a digestão, a produção de hormônios e assim por diante. Uma emoção negativa, além de prejudicar a nossa saúde, também contamina os ambientes e as pessoas ao redor, causando uma verdadeira reação em cadeia que acaba retornando para nós. As emoções positivas, ao contrário, provocam êxtase, um estado de super consciência que permite o fluxo suave de energia pelo corpo e pela mente. Elas fortalecem o sistema imunológico, revigoram e curam o corpo, além de contagiar beneficamente outras pessoas e lugares. E cabe aqui uma diferenciação importante. As emoções positivas, nascidas do ego, acontecem pela identificação da mente com fatores externos, que são, é claro, instáveis e sujeitos a mudanças a qualquer momento. Elas existem dentro da dualidade presente no mundo das formas. Por exemplo, quando nós somos elogiados, nós ficamos alegres e nós apreciamos a pessoa que fez o elogio. Da mesma forma, quando nós somos criticados duramente, nós ficamos tristes e ressentidos com quem nos criticou. Então, essas emoções positivas, que a gente pode dizer que vêm do ego, na verdade, elas não são positivas. Elas são algo que nos aprisionam. Uma pessoa que fica contente com o elogio e triste com uma crítica, ela é refém da outra pessoa. Ela não tem autodormia. Já as emoções positivas, que vêm da nossa conexão com a nossa essência e com o todo, elas são muito mais do que emoções. Elas são estados sublimes do ser. São aspectos da nossa verdadeira natureza. Aqui nós temos o amor incondicional, que é dado indistintamente a quem nos elogia e a quem nos critica, a quem nos ama ou a quem nos odeia. Nesse estado nós sentimos a paz, que vem do centramento do nosso ser, independente das condições externas. Isso é liberdade, isso é autodomínio. O que é o que é o que é o que é o que é?